Previsão do tempo Tentamos mas não superou O nosso amor brisa leve que o vento levou E o vento levou O pambo desgaste não tem nada a ver O amor quando é forte só Deus entre eu e você Ah meu bem, meu bem Já está tudo conversado Não vamos aumentar o tamanho do sofrer O nosso amor não acabou É só uma pausa quem sabe Pra gente encontrar com o tempo Nossa felicidade Previsão, previsão Previsão do tempo Vem um temporal Nosso sentimento esfriando acho que é o final Não tem mais jeito Não tem mais sentido É ponto final Estou partindo Embora é melhor pro casal Tchau 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 Tchau